Jogo no Morumbi e o Santos foi humilhado pela sua função, o Santos perdeu por 4 a 0 e se tivesse sido de 8 ou 10 não seria nada diferente, uma estratégia suicida que o técnico Felipe Andres montou, um 4-3-3 que não vinha funcionando desde o início dessa gestão desde o tempo de 2020 que se tire o 4-3-3 não funciona, não dá certo e não tem as peças que não funcionam e o Santos foi presa fácil para o São Paulo hoje no Morumbi, com mais de 58 mil procedores o São Paulo bateu o recorde de multa hoje aqui no Morumbi e venceu, bateu o Santos fácil pelo placar de 4 a 1 e como eu disse, poderia ter sido mais, no primeiro tempo, bobeira do zagueiro Joaquim fazer uma alavanca para o atacante Caleri se jogar, era tudo que ele queria, era só aquela alavanca e ele foi para cima da alavanca e pênalti, e aí o São Paulo que dominou o primeiro tempo o São Paulo chegou a ter 80% de poste de bola no primeiro tempo contra 20% do Santos o Santos que só esperou, só assistiu a equipe do São Paulo teve um chute só do Mendoza no primeiro tempo, mas é muito pouco o São Paulo chega ao segundo gol, uma jogada pela direita, um cruzamento do Alisson e o Caleri um lance muito ajustado, mas foi lá de cabeça e acabou fazendo 2x0 mas um Santos que não teve postura, um Santos que volta para o segundo tempo ele mantém o time, a estreia do Dodô, o Dodô totalmente fora de ritmo totalmente fora de ritmo, então não está nem para esperar muito, viram o jogador que é o terceiro lateral na equipe do Atlético, precisa entrar em forma rapidamente estava fora de ritmo, então estava fácil passar pelo Dodô no segundo tempo ele saca, quando ele mexe ele saca o Sandro, que tinha tomado o cartão amarelo muda o time, coloca ali o Camacho, coloca o Camacho e sai rapidamente, joga 10, 15 minutos também e sai porque sente ali uma trompada com o Luciano, acaba deixando o campo cedo e aí o Santos começa a mudar, começa a mudar e se perde, vai se perdendo é um time que não conseguia marcar, um time que não conseguia criar, um time que não conseguia fazer nada foi presa a passo, acabou sendo derrotado, deu pelo placar de papo ali mas o que chamou a atenção foi uma imagem, da entrada no Morubi aqui hoje e os jogadores entram em campo, os jogadores chegam no vestiário com aquecimento para querer se trocar, para preparar para o jogo e o Paulo Roberto Falcão fica parado, assistindo numa TV que tinha lá a final de Wimbledon, de tênis o Roberto Falcão gosta de jogar tênis então ele estava mais curioso, preocupado em ver o que iria acontecer no tênis do que entrar no vestiário, tentar motivar, fazer alguma coisa enfim, é mais uma das coisas erradas a falta de postura, de dirigentes também do Santos aí é uma beleza, né? aí começa a entender o porquê que dentro de campo a coisa não funciona imagina um jogador novo, ele vê o coordenador de futebol parado, assistindo tênis ao invés de entrar junto com ele, se motivar e falar e tal estou dizendo que esse seja um trabalho do Falcão mas é muito curioso o que essas coisas acontecem no Santos por isso que você começa a ver o que acontece dentro de campo o Santos que toma uma goleada o torcedor que está machucado, humilhado, triste Andrés Uedo, meta a mão no bolso e contraste que o Santos precisa melhorar muito senão o Santos vai ter sérios problemas o Santos que tem aí 69 pontos em disputa ainda tem que buscar, tem que pontuar tem apenas 16 pontos, caiu com a 14ª colocação e precisa agora, diante apenas do Botafogo que é o líder do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana tentaram vencer de qualquer motivo precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro precisa voltar a pontuar o Santos corre sim, sérios riscos de passar um perrengue danado no segundo turno desse Campeonato Brasileiro o Santos que faça pelo menos 20 pontos ou mais de 20 pontos nesse primeiro turno porque senão a coisa vai se complicar muito com o Santos no futebol está na mão da diretoria vender jogador, pode até vender mas precisa contratar também e até o momento, o Gianluca foi anunciado hoje vai resolver o problema? faz quanto tempo que o Gianluca não joga? será que vai estar com o mesmo problema do Dodi? sem ritmo de jogo? provavelmente o Fux vai ser anunciado também o Furch vai ser anunciado também essa semana vai resolver o problema do Santos? não sei o Santos ainda pode perder o Marcos Leonardo e pode perder o David Washington ou seja é o Santos que liga o sinal de vermelho não é nem o de amarelo é o Santos que liga o sinal de vermelho precisa contratar e o seu técnico Paulo Puga precisa achar uma outra maneira desse time de jogar esse 4-3-3 não funciona mais para o Santos o Santos não pode parar tem que parar de tomar gols então o Santos não fortalecei o campo fortalecei a defesa e o que mais a gente está vendo é o Santos tomar gols boos foi assim contra o Goiás foi hoje contra o São Paulo o jogo é assim durante todo o campeonato do Brasil então que o Santos acorde o seu técnico Paulo Puga e vende-se com a outra forma nesse time de jogar ou 4-4-2 ou 3-5-2 desse jeito não está dando mais certo já está mais do que na cara que desse jeito não está mais certo enfim o Santos que terá mais uma semana para treinar para ver o que apresenta enquanto o montafogo no próximo final de semana e para a sorte do Santos o jogo será na vida do meu vídeo mas com portões fechados não terá o apoio da torcida o torcedor do Santos reze reze porque futebol está de missa forte abraço para vocês para cima deles para todos eu acredito sempre e aí e aí O que é isso?